O que? Ele... Ele bateu no meu tubarão? Ah! Achei! Segure-se, Gru! Oh, não! Hein? Vettoro está com as meninas! Vai! O que houve com a nave? Está grande de novo? Não tão grande quanto a lua vai ficar. O quê? Quanto maior a massa de um objeto, mais rápido passa o efeito do raio encolhedor. Eu chamo de o princípio nefário. Acabei de inventar esse nome. Oh, não! Vocês viram isso? Pessoa! Sim! Olha pra cá! Vamos parar com essa gritaria aí atrás! Pessoa! Aaaaaah! Aaaaaah! Pessoa! Pessoa! Chega mais perto que puder! Maravilha! Reverteu. Senhor Groot, aqui! Senhor Groot! Tudo bem, meninas. Meninas, vocês vão ter que pular. Pular? Ficou maluco? Não se preocupem. Pego vocês. O senhor devolveu a gente. Eu sei, eu sei. E foi o maior erro que eu cometi na minha vida. Mas vocês têm que pular agora. Vai ficar tudo bem. Tudo bem, meninas. Pulei logo! Margot, eu vou pegar você. E não vou soltar nunca mais. Calminha aí. Não! Me solta! Margot! Já estou indo, Margot. Segura! Margot! Margot! Peguei você. Peguei você.